Salve amados e estimados vitroleiros! Tudo bem? Assim estimo! Aqui quem vos fala é o Habib e você está na Vitrola do Habib Podcast, que começou lá em 2017 na Mutante Rádio e no Mixcloud e que chegou este ano aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer vosso coração. Se você está chegando agora por aqui, seja muito eucomizado. Se já és de casa, já pode-se chegar como um tufão. Peguem chás, cafés e vinhos e bora abrir nossa tampa de vitrola. Hoje, falaremos em nossa parte 1 sobre os sonidos para você ouvir no Bandcamp, plataforma de streaming. Quer saber quais sonidos são esses? Sai daí não, que saberás após a nossa querida vinheta. Nossa amada listinha se iniciará com o belo som da voar de Miss Ashley Lockshide e o super sax e banda de Chris Rootmayer e o disco Song in Love. Este descalço em questão resgata o melhor dos standards sobre o amor e o romantismo em jazz, com eterníssimas canções que fazem os corações e almas em levar-se em beleza doirada e mui cândida. Destaques para os eterníssimas Round Midnight, I Love Paris e Sailing. Além de versão pequenina de Love and Rose, que não fica nada a dever à versão classique de Edith Piaf. Só tem um bolhozinho mais doce. Vale a escuta atenta. Assim como o super jovel disco de Matt Dusk, Jet Set Jazz, onde traz em versões uptime, super big bandeadas, canções que, naqueles days que estamos alegres em demasia, e que queremos encher tudo e também que todo mundo saiba, deve-se ser escutados até deixar o corpo cansado de tanto dançar. Liberai-vos o Fred Astaire e a Ginger Rogers que há em ti, meu querido. Disco de animar corações tristes. Que disco animado. É bom de se playar e fazer uma festa solo em casa ou juntar os amigos e fazer tal festa. Destaques para Nothing On You, Lovers Lane e I'll Be Cause Of You. Que canções ternas, sem perder o fulgor. E a jovialidade alegre. Alegre até demais. Nossa próxima indicação ficará a cargo do belo disco de Guida de Palma e Jazzinho, de título Peludo. É de facto, o título faz jus ao disco. A voz adocicada de Guida é um acalanto forte e feliz para se começar bem mais leve o dia. Voz gigante que, no melhor molho blacks, não deixa a peteca cair. Que insofismável é sua interpretação para Celebration gigante e na medida certa com toques à la Montau. Dos anos 1970. Outras canções de destaque do disco ficam com April Fool's, Read To Feel Again e a abraçática Abraço da Bossa. Bossa gringa da melhor sofisticação. E partiu em Argentina com os meninos do Che Apalache e seu folk com o melhor de La Latinidad e o belo disco Rienge My Heart. Bicho, que cremosinho que não deixa a desejar ao melhor do Hot Jazz de France de reinar. Esse disco é um daqueles que já te puxam a bailar e a salsear seu corpo com mucho açúcar sonoro. Que disco feliz, guapo. Mesmo nas canções mais ternas, sua beleza não decai ao abismo. Destructos para The Dreams, Rock of Ages e La Milonga de Luis Empedrido. Que disco bom pra se cantar, unido num só vocal. E ainda em terras de Espanha, pelo menos no quesito de fala, vem se aconchegando e se achegando os garotos da banda espanhola de Garage Rock, The Moonstones e a porrada elipística de título Quanto Cai La Noche. Que pancada sonora da boa. A pegada à La The Doors, na fase 1960, é de uma fecunda e explosiva reverberación. El sonido de lo poder. Que porrada. Disco de porno volume 100 e ir bailar sozinho, tal qual um junkie. Este grupo, como todo bom rock de garagem, tem um molho blusístico. Que, putz, me remete bastante aos meus ídolos de juventude em outrora. Este disco, eu deixarei aqui como indicação pra ti, Mago Strasser. E pra ti, Eduardo Gomes, que são fissurados em rock. Cês vão pirar, Dudu principalmente. E supôs a culpa de me fazer gostar de The Doors, é toda vossa. No bom sentido, claro. E obviamente. Destaques para as animadas Charlatan, Mirando a la Parede e Veneno de Escorpión. É ouvir e pirar. Podes crer amizade. E nessa tampa de vitrola, começará a afichar os sonidos de Jamie Arendt. E sua guitar blues, de título The Backburner. Que diz cupom. A guitarra grita bonita nos dedos de Jamie. Ou como diria a minha finada avó, ele bota pra derreter. E como? Sabe aquela trilha sonora de filme? Cai como uma luva aqui. E GP é um daqueles que tu ouves com satisfação. E não é só na guitarrada não, meu filho. Quando este vai aos vocais, também mete muito bem a bronca. Seu dueto, Voice and Guitar, é de uma, entre aspas, simplicidade provocante. Que tu acabas gostando, pois evoca a nós, os gigantes do bluesismo. Vide, Roberta Romper, B.B. King, Robert Johnson e dentre outros gigantes desse estilo quente. Starks para The Backburner, Fight My Blues e Stay For The Night. E nossa tampa e parte 1 de sonidos para se ouvir ao Bandcamp, vem se encerrando com muito jazz. Trompeteado de Farnel Newton e o recém lançado Wake Up. Este disco já me fez gostar por vossa capa. Sim, grãos de café. Uma das bebidas favoritas do Habib depois de água e vinho. E não é só a capa que me aguçou não, meus queridos. E sonetos também. Que disco bom para se escutar no fim de noite. Assim indo para a terra dos sonhos. Lofa e jazz do bom. Suas cansonetas são as vinhetinhas que você pediu para ouvir para fechar os olhos e relaxar. Que elegante. Falha escuta. Destaques para Thankful, Steep e Morning Train. Bem amados. E foram estas as inscrições que o Habib separou para nós. Estimo que tenham lhe apetecido. Fica esperto. Que teremos a parte 2 deste vídeo com outros sonhos. Vale lembrar que, se você gostou, tu podes fazer o que sempre digo. Ou seja, curtir, comentar, sugestões e coisas boas. Fazer a partilha nas redes. Para que todos venham conhecer os sonhos ternos e eternos do mundo todo. E claro, juntar-se a nós assinando o canal e ativando o sininho. Para saber quando sairá a nova edição. E ficas ligado aí, meu caríssimo. Que já estou aqui a vós espera para abrirmos juntos a minha, a sua, a nossa vitrola do Habib. Tchau, tchau. Tchau, tchau.